Boa tarde galera Deixa eu colocar o título da live aqui Como variar suas aulas sem fugir do método clássico Esse é o título da live de hoje Tá bom? Tá aí fixado Muito bem Me dá um joinha para eu saber se vocês estão me ouvindo bem E se estão me vendo bem Por favor, quem puder me ajudar aí Dando um joinha aí Só para eu saber se vocês me ouvem bem E a gente já vai mandar bala aqui Com a nossa live e com esse tema Então por favor, quem tiver aí Pilates Pilates Noe Pilates Noe Deu um joinha A Cássia Lima Personal Deu um joinha Legal A Giane Também Beleza gente Legal, muito bem Então vamos lá Sejam todas e todos muito bem-vindas Muito bem-vindos A mais uma live Onde a gente vai compartilhar aí muito conteúdo Sobre esse universo, esse mundo do Pilates clássico E eu estou fazendo essa semana e a outra Uma série de lives Onde eu quero justamente ajudar as pessoas Para que elas façam boas escolhas Principalmente aí no ano de 2022 Que já está logo aí batendo na nossa porta Tá bom? Então pessoal Para vocês que estão aqui comigo, ao vivo Muito obrigado Para quem vai estar assistindo a live Depois na gravação Aproveitem Porque esse é um tema Que eu tenho certeza Que muita gente tem dúvida Ok? Muita gente tem dúvida sobre isso Afinal de contas O pessoal sempre acaba caindo naquela cilada De que o Pilates clássico Ele é uma coisa rígida Uma coisa que você não pode mexer Que você não pode Mexer em nada ali E que se não você estaria na verdade Saindo De uma certa estrutura de trabalho E a partir daí Isso não se caracterizaria mais Como o Pilates clássico Esse é o tipo de pensamento Que na verdade Muita gente tem Muita gente mesmo E eu estou fazendo até essa live Para esclarecer algumas coisas Em relação a isso Então essa semana Eu acabei vendo Eu estava dando uma olhada na internet ali E acabei vendo um post De uma pessoa que trabalha também com o Pilates E nesse post Ela colocava a seguinte afirmação Ela falava sobre questão de individualidade E tal E ela colocava a seguinte afirmação Ela falava assim Nenhum método Pronto Serve Para todo mundo Foi essa afirmação Que a pessoa colocou lá Num post que ela fez Ela falou assim Nenhum método Serve para todo mundo Ou Poderia servir para todo mundo Individualize a sua aula Esse foi o E eu fiquei pensando um pouco sobre isso Eu falei assim Caramba Essa é uma afirmação Que muita gente acredita nisso Realmente Muita gente acredita Que individualizar a aula Seria algo contraditório Em relação ao conceito de método Então Dentro disso A questão de você Se você tem uma metodologia Então Você não teria a possibilidade Por exemplo De variações Dentro da sua aula Então pessoal A primeira coisa importante Que a gente precisa entender De uma vez por todas Tá É isso que eu vou falar Para vocês aqui Agora Tá bom gente Então presta muita atenção Nisso que eu vou falar agora Para vocês Ok A primeira coisa É que o pessoal Confunde um pouco O conceito de método Tá Então as pessoas acham que Ter um método É exatamente igual A você ter uma receita de bolo Ou você ter Assim Uma receita de bolo Onde Dentro dessa receita de bolo Você tem lá Os ingredientes Da receita E aí Vocês imaginam Muitas vezes Que Os ingredientes da receita É que caracterizam Na verdade O conceito de método E é aí que está A grande confusão Da parada Né Porque Método Não tem nada a ver Com a Com os ingredientes Que você vai utilizar Na verdade Até tem Até tem a ver Porque assim As escolhas Dos ingredientes Eles tem a ver Com os princípios Do método Ok Mas Não necessariamente Você precisa utilizar Os mesmos ingredientes Todo momento Na sua aula Para caracterizar Uma Estrutura de trabalho Metodológica É essa questão Que eu quero colocar Para vocês Ok Então Vocês tem que imaginar Lá Se a gente utilizar Essa metáfora De alguém Que vai fazer Um bolo Ok O método Que ela vai seguir Para fazer Aquele bolo Está relacionado Principalmente Presta atenção Nisso que eu estou falando Com Os princípios De Organização Dos processos Que ela vai utilizar Para realizar Aquele bolo E não necessariamente Com os ingredientes Diretamente falando Ok Os ingredientes Eles vão Compor Uma parte Dessa metodologia Mas Não é a definição Da metodologia Os ingredientes Está certo? Então Quando a gente Pensa No método Pilates O que define O método Pilates Não são Os exercícios Originais Então vamos pensar Então vamos pensar Que bolo Seria igual A pilates Ingredientes Do bolo Seria igual Aos exercícios De pilates Está certo? Ok? O método Pilates Não se confunde Com os exercícios Com os exercícios Que compõem Isso é uma coisa Extremamente importante De vocês entenderem Isso é extremamente Importante De vocês entenderem O que define Na verdade O método Pilates São os princípios Que vão organizar Os processos De escolha Que aí sim Já foram Definidos Está bom? Então É muito importante Que vocês entendam Quais são Esses princípios Para que vocês Consigam entender O que é o método E para depois Vocês consigam entender Por que Alguns exercícios Na verdade Foram escolhidos Pelo Joseph Para compor Essa metodologia E não outros Está bom? E dentro Disso tudo Vê Como a gente Pode na verdade Variar As nossas aulas Sem ferir Principalmente O conceito De método Está bom? Beleza? Então Vamos se atentar Agora Aos princípios De organização Do método clássico Que tem que estar Muito claro Para vocês Tem que estar Muito claro Para vocês Tá? Senão Vocês vão cair Sempre nessa cilada De achar Que individualidade Não é compatível Com método E é exatamente O contrário Normalmente Quem não tem Um método De trabalho Quando fala Individualidade Simplesmente É um conceito Vazio É um conceito Extremamente vazio Onde você Na verdade Não sabe Muito bem O que a pessoa Está falando E como que ela Vai na verdade Passar O conhecimento Dela Para você Tá bom? Muito bem Então Falando sobre Esses princípios Que na verdade Regem a organização Do método clássico O primeiro deles E talvez o mais importante Seja Isso aqui Propor movimentos Em uma sequência Coerente Com o desenvolvimento Psicomotor Que tem leis específicas Céfalo, caudal E próximo distal De forma Aonde É justamente Esse princípio Que vai Organizar O nosso processo De escolha Em relação Aos padrões De movimento Que o nosso aluno Vai fazer Durante o processo Dele no Pilates Começando pelo Enrolamento Já que a gente Está seguindo Esse princípio Do desenvolvimento Motor Então a gente Vai começar Pelo enrolamento Depois a gente Vai trabalhar O endireitamento Ou seja A posição Da coluna Flat Depois a gente Vai introduzir Os movimentos Laterolaterais Plano frontal Depois as Pequenas Extensões O plano Transversal As rotações Liberando A caixa Torácica E a partir Dessa liberdade As hiper Extensões Ok? Então notem Que aqui Eu não falei Absolutamente Nada sobre Quais são Os exercícios Que vocês vão Colocar Eu simplesmente Falei Um princípio Organizador Da metodologia Clássica E um princípio Que organiza Na verdade Os processos De escolha Dos exercícios O que vem Primeiro O que vem Depois E por aí vai Mas eu não Determinei Qual é o exercício Ok? Aí vocês podem Pensar assim Ah Alexandre Mas na estrutura Do reformer E do met Esses exercícios Eles já foram Determinados Existe Uma Determinação Inclusive Dos exercícios É verdade Isso é verdade Mas a estrutura Do met E do reformer Ela não é A totalidade Do método clássico Ela é apenas Uma parte Tá certo? E você pode Introduzir isso Na sua aula Ou não Você pode Na verdade Dentro de uma aula Clássica Você pode É É Seguir Essa mesma Metodologia Com esse mesmo Princípio Que eu falei Pra vocês Aqui agora E no entanto Nem trabalhar No met Nem no reformer E hierarquizar Uma sequência De exercícios Que pode ser Na Vunda Que pode ser Sei lá No Cadillac Ou em qualquer Outro lugar De acordo com O que você acha Que é importante Pro seu aluno Dá pra entender? Por favor gente Escrevam aí pra mim Se vocês estão Entendendo Isso que eu tô falando Porque isso É fundamental Senão vocês Caem nessa cilada De achar Que individualidade É incompatível Com método E não é Tá bom? Então Recapitulando Eu disse Pra vocês Que Método Não tem nada A ver Com os ingredientes Do bolo Ou seja Com os exercícios Que a gente Tem à disposição Ok? Método Tem a ver Com os princípios Que vão Organizar Os processos De escolha Que a gente Vai ter Tá certo? Tudo bem? E aí eu citei Um primeiro Princípio Extremamente Importante Que é característico Do Pilates clássico Na perspectiva Da escola Da romana Tá bom gente? É disso que eu tô falando Ok? Muito bem Então eu falei O primeiro Que é Propor movimentos Em uma sequência Coerente Com o nosso Desenvolvimento Psicomotor E a partir disso Estruturar Uma ordenação Né? De É É É Planos De movimento Pro nosso aluno Que vai respeitar Esse tipo De Princípio Beleza? Um segundo Princípio Que vai Organizar Os processos De escolha Dos exercícios Utilizar Uma grande Variedade De movimentos Explorando Diferentes Posições Do corpo No espaço Posição Indecúbito Posição Deitada Posição Sentada Posição Ajoelhada Semi Ajoelhada E em pé Ok? Então Isso é um Princípio Organizador Também Do Método Clássico Ok? Nós vamos Explorar Com os nossos Alunos Diferentes Diferentes Posições Do corpo No espaço Além Dos diferentes Planos De movimento Ok? E normalmente Isso é feito Na mesma aula Claro que isso Vai depender Muito Do estágio Que o nosso Aluno Está Dentro Da metodologia Ok? No entanto É salutar Que você Explore Essas posições Já logo No sistema Básico Então Não é porque O aluno É básico Que ele não Vai passar Pelas posições Do corpo Deitado Em decúbito Sentado Ajoelhado E em pé Ele já Vai passar Por isso O seu aluno Não pode Ficar Uma aula Inteira Deitado Gente Não é Funcional Não é Funcional Ok? E o Repertório Do sistema Básico Ele já Te dá Essa condição Ele já Dá Essa condição Para que você Possa Variar As posições Do corpo Do seu aluno Em uma Mesma aula Ok? Se você Pegar Por exemplo O repertório Do reformer Ele faz Exercício Deitado Ele faz Exercício Sentado Ele faz Exercício Ajoelhado Ok? O reformer É só Uma parte Da aula Depois Você tem Outras E nessas Outras É fundamental Que você Coloque O seu aluno Também Em pé Então Isso É um Princípio Organizador Do nosso Trabalho Isso É um Princípio Que Caracteriza A metodologia Tá certo? Ok? E também Que ajuda A gente A escolher Os ingredientes Do nosso Trabalho Tá certo? Isso é muito Importante Que vocês Entendam Muito Importante Tá bom? Um outro Princípio Organizador Utilizar De forma Coordenada Contrações Musculares Isométricas E isotônicas Garantindo Movimentação Dinâmica Associada A fixação Postural Isso É um Princípio De trabalho Que ajuda A gente A entender Por que O Joseph Na verdade Criou Alguns Exercícios Ou tirou De outros Lugares Para trazer Para o Pilates E não Outros Tá certo? Então isso é um Princípio Inerente Ao método E que ajuda A gente A entender A escolha Dos ingredientes Tá certo? E Exercícios Que vão Coordenar Contrações Musculares Isométricas Ou seja Sem A alteração Lá do Do fuso Com Isotônicas Ou seja Exercícios Onde o músculo Vai Diminuir O O O O tamanho Do fuso E alongar Ok? Vai ter o deslizamento Das fibras Tá certo? Garantindo Movimentação Dinâmica Associada A fixação Postural Ok? Tá certo? Um outro Princípio Organizador Do É É Que ajuda A gente A Ter processos De escolha Combinar Força E flexibilidade Em um mesmo Movimento Isso é Muito Característico Do método Pilates Tá certo? Então por isso que a gente tem Muitos exercícios Vão pensar Por exemplo Como O exercício Por exemplo O teaser Né? É um exercício Que engloba Força E Flexibilidade Todos os exercícios Por exemplo Das séries Splits São exercícios Que engloba Né? Aspectos De Força E flexibilidade No caso ali Força Excêntrica Ok? Tá certo? Então Muitos exercícios Do método Tem essa Característica Tá certo? Não são todos Não, é verdade Não são todos Mas a grande parte Tem essa característica Porque Para O Joseph Um bom Condicionamento Físico Não está Relacionado Com você Dar Ênfase A apenas Uma valência Física O Joseph Sempre Pensou Em associar Condicionamento Físico Com Harmonia Das valências Físicas Sempre Ele pensou Isso Ok? Tá certo? E por falar Em valências Físicas Tem um Outro Princípio Que é Organizador Dos processos Dentro Do Método Clássico Nessa Perspectiva Que a gente Está Conversando Que é o Quinto Que eu vou Falar Para vocês Aqui Que seria A Progressão Das valências Físicas Dentro De uma Certa Lógica E Essa Lógica É Primeiro Vem Resistência Muscular E Flexibilidade E Força Para Depois Vir Potência E Resistência Aeróbia Como Assim Alexandre Resistência Aeróbia No Pilates Será Que dá Para Trabalhar Essa Capacidade Cardiorrespiratória Nas Aulas De Pilates Eu Te Digo Que Dá Eu Te Digo Que Sim Que É Possível Mas Só É Possível Quando Seu Aluno Chegar Em Uma Estrutura De Trabalho Avançada Tá Certo Se Tem Alguém Aqui Nessa Live Que Já Fez Por Exemplo Uma Estrutura De Trabalho Avançado No Reformer Você Vai Entender Do Que Eu Estou Falando Tá Certo Quem Já Fez Um Avançado No Reformer Dá Um Joinha Aí Pra Mim Quem Já Fez Um Avançado Por Exemplo No Match Dá Um Joinha Aí Pra Mim Então Quando Seu aluno Chega A Uma Estrutura Talvez Um Intermediário Mais Apimentado E Depois Um Avançado Você Vai Entender Que Essa Valência Física Da Resistência Aeróbia Ela Pode Sim Ser Trabalhada Dentro De Uma Aula De Pilates Mas Ela Só Vai Ser Trabalhada Se Antes Você Trabalhou As Valências De Resistência Muscular De Flexibilidade E De Força Pra Depois Entrar Com Potência E Aí Resistência Aeróbia Tá Certo Então Essa Organização Das Valências Físicas Também É Um Princípio De Organização Que Caracteriza O Método Dentro Dessa Perspectiva Da Escola Da Romano Tá Bom Ok Então Eu Falei Pra Vocês Aqui Cinco Princípios Que Caracterizam O Método E Que Ajudam A Gente A Estruturar Os Processos Que Vão Estar Presentes Na Escolha Dos Exercícios Exercícios Tá Bom Ok Então Método Não tem A ver Com Um Padrão Rígido De Engessado De Escolha De Exercícios Método Tem A ver Com Os Princípios Que Vão Organizar As Escolhas Isso Tem Que Tá Claro Pra Vocês Então Quando Eu Falo Que Método É O Melhor Caminho Pra Você Individualizar Sua Aula Significa Que Quando Você Tem Um Método Claro Dentro Do Seu Trabalho Você Tem Muito Mais Tranquilidade Para Seguir Processos Primeiro Que Já Foram Validados Por Uma Comunidade E Segundo Que São Processos Na Verdade Que Vão Reger O Seu Trabalho E As Suas Escolhas Pra Que Você Tenha Mais Tranquilidade Pra Aí Sim Realmente Enxergar A Individualidade Do Seu Aluno E A Partir Daí Ver Quais São Os Ingredientes Ou Os Exercícios Que Podem Se Adequar Mais Aquele Sujeito Dentro Do Processo Que Ele Está Vivendo Naquele Momento Tá Bom Gente Então Por Favor Toda Vez Que Vocês Ouvirem Ouverem Na Internet Ou Em Qualquer Lugar Esse Tipo De Colocação Esse Tipo De Frase Né De Que Olha Individualize As Suas Aulas De Pilates Nenhum Método Serve Para Todo Mundo É Porque Essa Pessoa Não Entende O Que É O Conceito De Método E Ela Confunde Método Com Ingredientes Do Bolo Né Ou Seja Ela Confunde Método Com Você Na Verdade Estabelecer Quais São Os Exercícios Que Você Tem Que Fazer Para O Seu Aluno E Não É Isso Tá Bom Eu Já Deixei Muito Claro Isso Para Vocês Ok Então Isso Era Uma Coisa Conceitual Que Eu Queria Deixar Clara Para Vocês Porque Sem Isso Você Não Consegue Entender Como Você Pode Variar Sua Aula Sem Sair Da Metodologia Tá Certo Ok Outras Coisas São Importantes Tá Gente Para Vocês Entenderem Como Vocês Podem Variar A Sua Aula Sem Sair Do Método Ok Então Dentro Dessas Possibilidades De Variação Que A gente Pode Ter Dentro Do Método Clássico É Muito Importante Que Você Entenda Que A gente Tem Basicamente Três Categorias De Exercícios Tá Dentro Dessa Perspectiva De Trabalho Que Eu Sigo E Que Eu Estou Falando Para Vocês Ok Muito Bem A Primeira Categoria De Exercícios São Os Exercícios De Pré Pilates Tá Pré Pilates O que São Exercícios De Pré Pilates São Exercícios Que vão Preparar O corpo Do seu Aluno Para Ele Ser Introduzido No É É Nos Exercícios Originais Tá Bom Então Eu vou Repetir Pré Pilates São Exercícios De Construção Do Corpo Que vão Preparar O seu Aluno Para Os Exercícios Originais Do Método Pra Ele Ser Introduzido No Método Pilates Tá Esses Exercícios Nem Sempre Eles Têm Na Verdade Uma Uma Certa Proximidade Né Com O Exercício Original Tá Bom Então Eu vou Dar Um Exemplo Pra Vocês Tá Vamos Imaginar Que O Seu Aluno Ele É Um Aluno Que Ele Tem Muita Dificuldade De Fazer O Exercício The 100 Por Exemplo E Por que Que ele Tem Porque Ele Sente Desconforto No Pescoço Ele É Um Cara Que Tem Muito Desconforto No Pescoço Toda Vez Que Ele Faz Uma Flexão O Pescoço Começa Doer Por Exemplo Pra Trabalhar Alguns Exercícios Com Ele Que Possam Preparar Do Ponto De Vista Segmentar Essa Região Cervical Do Meu Aluno Então Normalmente Lembra Que Eu Falei Pra Vocês Que Existe Um Princípio Organizador Né Do Aí É Vai Entrar As Conexões E Aí Vocês Vão Entender Isso Gente Eu Não Falei Que Um Dos Princípios Organizadores É O Céfalo Caudal E O Próximo Distal Eu Não Falei Pra Vocês Que Um Outro Princípio Organizador É Que As Valências Físicas Elas Têm Uma Certa Ordenação Dentro Da Estrutura Metodológica Do Pilates Pois Bem Então Quando Eu Vou Escolher Um Exercício De Pré Pilates Pensando No meu aluno Em melhorar O The 100 Por Exemplo É Lógico Que Eu Possa Escolher Em Um Primeiro Momento Um Trabalho Que Vem Mais Nesse Sentido Céfalo Caudal E Ao Mesmo Tempo De Repente Pensar Primeiro Em Uma Questão De Mobilidade E Flexibilidade Pra Depois Pensar Em Resistência Vuscular Por Exemplo Então Eu Poderia Escolher Um exercício De Pré Pilates Onde Eu Faria Simplesmente Um Trabalho De Alongamento Flexibilizando Essa Região Né Depois Eu Poderia Escolher Um Trabalho De Pré Pilates Onde Eu Trabalharia Essa Questão Da Resistência Muscular Da Força Ok Né Pensando Em Trabalhos Nesse Sentido Existem Outros Existem Muitos Ok Mas o Importante Agora Não é Em si O Repertório É Importante Você Entender Os Princípios Depois Sim Aí Sim Entra A Questão De Repertório Porque Se você Não Tem Repertório Você Você Não Não Tem Como Variar Sua Aula Tá Certo Ok Então Exercícios De Pré Pilates São Exercícios Que Vão Construir O Corpo Do Seu Aluno Que Vão Preparar O Corpo Do Seu Aluno Para A Entrada No Método E Para Os Exercícios Originais Do Método Tá Bom E Que Não Tem Às Vezes Uma Proximidade Com O Exercício Original Tá Então Isso Aqui Que Eu Fiz Ele Não Tem Uma Proximidade Com O Exercício Original No Entanto Ele Pode Ser Colocado Como Uma Estrutura De Trabalho De Pré Pilates Ok Tudo Bem Beleza Ah Quantos Exercícios De Pré Pilates A Gente Tem Dentro do Pilates Não Sei Gente Existem Na Verdade Assim Dentro Desse Mundo Do Pré Pilates Existem Exercícios Bem Característicos Que A Gente Pode Colocar Como Bem Que Tem Já Uma Certa Identidade Do Pilates Mas Tem Outros Que Nem Tanto Ok Mas Existe Uma Infinidade Deles Que Você Poderia Pensar Tem Exercícios Na Parede Que Você Apoia Por Exemplo A Cabeça Na Parede Para Fortalecer O Pescoço Com Aluno Em Pé Dizem Que A Romana Por Exemplo Utilizava Muito Esses Exercícios Para Para Fortalecer Para Essa Região Apoiando A Cabeça Na Parede Com O Corpo Com Uma Certa Inclinação Enfim E Aí Existe Exercício Para Pescoço Existe Exercício Para Tronco Para Bacia Para Membros Enfim A Questão É Como Você Vai Escolher Esses Exercícios Também Dentro De Uma Estrutura De Pré-Pilates Dentro Dos Princípios Que Eu Falei Para Vocês Que Regem A Estrutura Do Método Tá Bom Ok Beleza Muito Bem Uma Outra Categoria De Exercícios Que Você Precisa Conhecer É Essa Categoria Que A Gente Chama De Exercícios Pedagógicos Ok Essa É Uma Outra Categoria De Exercícios Que Na Verdade Aqui Vai Incluir Todos Os Exercícios Que Fazem Uma Regressão Do Exercício Original Ok Então Vocês Têm Que Imaginar Assim Um Exercício Como O Teaser Por Exemplo Né Quantos Exercícios Eu Conseguiria Na Verdade Colocar Dentro De Um Processo Pensa No Exercício Como Teaser No Match Tá Quantos Exercícios Regressivos Ao Exercício Original Eu Poderia Na Verdade Trabalhar Com O Meu Aluno Para Que O Meu Aluno Consiga Chegar Com Mais Facilidade Ao Teaser Então Sei lá Eu poderia Citar 3 4 5 Enfim Né Existe uma Uma gama De possibilidades Tá Certo Eu vou Exemplificar Para vocês Um exercício Aqui Tá Um exercício Deixa eu ver Aqui Tá dando Para ver Mais Ou Menos Então Por que Que Este Exercício Aqui Por Exemplo Ele Se Enquadra Nessa Característica De Um Exercício Pedagógico Ok Esse Exercício Aqui Né Do Teaser Porque Na Verdade Ele É Uma Regressão Do Exercício Original Isso Aqui Não É Um Pre Pilates Isso Aqui É Um Exercício Pedagógico Que Eu Faço Movimento Aí Eu Subo Seguro Na Perna Cresco A Coluna Aqui Ok Volto Deixo E E Atrás E Volto Tá Certo Então Ele É Um Processo Anterior Ao Exercício Original Ok E por Isso Ele É Um Exercício Pedagógico Tá Bom Dentro Da Jornada Clássica Que É O Meu Curso Online Eu Tive Na Verdade A O Cuidado De Colocar Para Cada Exercício Original Do Método Dois Ou Três Processos Pedagógicos Então O O Cara Vai Lá Tem Lá O Roll Up Né Tem Lá O Roll Up Quais As Regressões Do Roll Up Que Eu Posso Ter Como Recurso Na Minha Manga Ok Pra Fazer O Que Pra Variar A Minha A A A A A Tá Certo Pra Variar A Minha A A Então Se Você Pegar Ó Tem Um Livro É Tem Um Livro De Uma Professora Bem Famosa Aí Do Do Mundo Do Pilates Em Que Ela Fala Que O Método Pilates Ele Tem Mais De Mil Exercícios Mais De Mil Exercícios Certo Imagina Você Quebrar Pelo Menos Em Duas Ou Três Vezes Cada Exercício Em Uma Estrutura Pedagógica Você Vai Ter Um Repertório De Dois A Três Mil Exercícios As Pessoas Ficam Aí Com Dificuldade De Variar Mas E Aí Elas Ficam Loucas Na Internet Pesquisando Qual Vai Ser O Exercício Que Ela Vai Dar Na Aula Seguinte Porque Ela Precisa Variar A Aula Dela E Ela Não Sabe O Que Variar E Você Só Cai Nessa Cilada Primeiro Porque Você Não Tem Metodologia Segundo Porque Você Não Conhece O Repertório E Terceiro Porque Você Não Conhece Os Tipos De Exercício Que Compõe A Estrutura Do Método Então Aí Fica Difícil Realmente Fica Difícil Tá Certo Ok Então Eu Falei Do Pré Pilates Eu Falei Dos Exercícios Pedagógicos E Tem Uma Outra Estrutura De Exercício Que A Gente Pode Chamar De Exercício Construtivo O Que São Os Exercícios Construtivos É Todo Exercício Original Que Na Verdade Pode Potencializar O Exercício Que Você Quer Desenvolver Com O Seu Aluno Naquele Momento Tá Certo Então Eu Vou Te Dar Um Exemplo Tá O Meu Aluno Ainda Não Consegue Fazer O Teaser Ele Não Consegue Fazer O Teaser Normalmente As Pessoas Não Conseguem Fazer O Teaser Não É Por Falta De Força Mas É Por Falta De Mobilidade Ok Por Falta De Mobilidade Então Qual Seria Um Exercício Construtivo Para O Exercício Teaser Um Exercício Original Tá Do Método Qual Seria Um Exercício Construtivo Para O Teaser Quem Pode Colocar Aí Pra Mim É Uma Pergunta Tá Gente Quem Pode Colocar Aí Pra Mim Coloca Aí Pra Mim Um Exercício Construtivo Tem Que Ser Original Agora Tá Não Precisa Ter Nada A Ver Com O Teaser Na Verdade Tem A Ver Né Porque É É Da Mesma Família Inclusive Tá Aí Exatamente Ok Ó O Pessoal Já Falou Um The Hundred Um Open Leg Rocker Um Roll Up Exatamente O Próprio Roll Up Tá Certo Isso É Um Exercício Construtivo Para O Exercício Teaser Então Além De Ser Um Exercício Original Ele Também É Um Exercício Construtivo Tá Certo Então Aí Vem o X Da Questão Que É Na Verdade Você Entender Que Para Cada Exercício Original Você Pode Buscar Uma Série De Exercícios Construtivos Dentro Do Que A Gente Chama De Sistema Né O Que Que É O Sistema Na Verdade É Tudo Tudo Que Pode Compor Do Ponto De Vista Dos É É É É É Das Ferramentas Que o Joseph Deixou Pra Gente Pra Que O Nosso Aluno Possa Na Verdade Seguir Na Metodologia Né Então Sim A Gente Tem Opções De Cadillac A Gente Tem Opções De Cadeiras Tem Opções De Barris Small Barris Spine Corrector Enfim A Gente Tem Infinitas Possibilidades Então Se O Seu Aluno Não Consegue Fazer O Teaser Acha Quais São Os Exercícios Construtivos A Partir Do Seu Olhar E De Realmente Qual É A Dificuldade Dele Pra Que Você Consiga Na Verdade Compor Uma Estrutura De Trabalho Que Possa Ser Individual Que Possa Estar Dentro Da Estrutura Metodológica E Que Possa Ter Variação Dentro Da Sua Aula Tá Certo Entende Então Gente É Se Você Não Conhece Essas Coisas Se Você Não Tem Claro Essas Coisas Pux Down Na Vunda Exatamente Dependendo Do Aluno Dependendo Da Onde Falta A Mobilidade Por Exemplo No Teaser Pra Ele Você Pode Colocar O Pushdown Na Vunda Em Um Lugar Na Frente Da Cadeira Pode Pode Colocar Em Outro Atrás Da Cadeira Tá Certo Com Joelhos Apoiados Em Cima Da Cadeira Enfim Você Tem Que Olhar Entender O Que Tá Faltando Para Aquele Aluno E Fazer A Sua Escolha Dá Pra Fazer Pushdown Na Frente Da Vunda Dá Pra Fazer Pushdown Atrás Da Vunda Dá Pra Fazer Pushdown Com Joelhos Apoiados Em Cima Da Vunda O Que É Melhor Pro Seu Aluno Por Que Que Esse Exercício É Construtivo Pro Exercício Que Você Quer Trabalhar Com Ele Entende Então Na Verdade Ter Método É A Forma Mais Clara E Objetiva Para Você Individualizar As Suas Aulas De Pilates Essa Frase Tem Que Tá Na Cabeça De Vocês Ok Isso Essas Coisas Não São Contraditórias Como As Pessoas Colocam Quando Você Vê Isso Quando Você Ouvir Isso Quando Você Lê Isso Você Pode Interpretar Que Essa Pessoa Não Sabe O Que Ela Está Falando Do Ponto De Vista Dos Conceitos Que Fundamentam Aquilo Que Representa O Pilates Clássico Tá Bom Gente Isso É Extremamente Importante Porque Na Está Cheio De Gente Só Falando Só Falando Só Falando Sem Conhecer Realmente O Que É O Pilates Clássico Tá Bom Então Isso É Extremamente Importante E Além Além de Tudo Isso Que Eu Falei Para Vocês A Gente Tem Possibilidades Também De Realização Né Dos Exercícios Em Diferentes Aparatos Né A Gente Tem A Possibilidade De Fazer Por Exemplo Né É Séries De Exercícios Em De Diferentes Formas E O Exemplo Maior Que Eu Posso Dar Para Vocês Talvez Em Relação A Isso É A Própria Série Shortbox Né Do Reformer A Série Shortbox Do Reformer Por Exemplo É Uma Série Onde Você Pode Fazer Essa Série Em Muitos Lugares Você Pode Fazer Essa Série No Cadillac Dentro Do Cadillac Fora Do Cadillac Em Pé De Um Dos Lados Da Barra Cush True Fora Do Cadillac Em Pé Do Lado Da Barra Rolling Back Você Pode Fazer A Série Shortbox Na Vunda Chair De Diferentes Formas Né Você Pode Fazer A Série Shortbox Pegando Só O Princípio Da Shortbox Então Você Pode Fazer Um Push Down Como O Round Né O Primeiro Exercício Da Shortbox Você Pode Fazer Um Exercício Como Por Exemplo O Frog Né Como Sendo O Straight Né Do Da Shortbox Você Pode Fazer Um Exercício Como Mermaid Como Sendo O Side To Side Né Você Pode Fazer O Próprio Twist Na Vunda Como Sendo Um Twist Existe Enfim Tem Muitas Possibilidades Você Pode Fazer A Shortbox Na Baby Chair Você Pode Fazer A Shortbox No Big Barrel Você Pode Fazer A Shortbox Enfim Gente As Possibilidades São Infinitas Ok Então Até Para Ilustrar Um Pouco Isso Que Eu Estou Falando Para Vocês Para Quem De Repente Nunca Viu Como Essas Variações Acontecem Dentro Do Pilates Clássico E O Detalhe Tá Gente Todas Essas Variações Todas Elas Elas Tem Que Ter Um Sentido Tá Então Não É Só O Variar Pelo Variar Né Então Vamos Pensar Por Exemplo Uma Pessoa Mais Mais Idosa Né Vamos Pensar Vamos Pegar Esse Exemplo Você Vai Fazer Uma Estrutura De Trabalho Básica No Reformer E É Um Idoso Uma Pessoa Que Ainda Tem De repente Muita Rigidez Lombar Tem Flexores Do Quadrinho Encurtados Né Já Não Tem Tanta Força No Tronco Não Se Sente Confortável Sentado Né Como Que Você Pode Fazer Um Trabalho De Short Box Com Uma Pessoa Como Essa Eu Por Exemplo Gosto Muito De Realizar Esse Trabalho No Barrel Mas Não Aqueles 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 Aquela Série Short Box Que Você Fica Sentado Em Cima Do Barrel Mas No Barrel Onde Ele Fica Com O Pé Apoiado No Chão Dentro Do Barrel E Encostadinho No Barrel Né Para Fazer O Movimento Em Pé Ok Tá Certo Mas Existem Outras Possibilidades Por Exemplo A Short Box Feita No Cadillac Ok Vou Mostrar Aqui Para Vocês Não sei se Vai Ficar Bom Porque Deixa Eu Só Então Num Caso Como Esse Né Por Exemplo Deixa Eu Pegar Essa Barra Que Vai Ser Mais Rápido Até Eu Organizar Outra Barra Lá Tá dando Pra Ver Né Gente Então Por Exemplo Eu Tenho A possibilidade De Fazer A Short Box Aqui Entende No Cadillac A Short Box É A Série De Exercícios Do Reformer Certo Mas Eu Posso Fazer A Short Box Aqui Também No Cadillac Sentado Ok Tá Certo Qual É A Diferença Qual É A Diferença De Fazer A Short Box Aqui Por Exemplo Sentado No Cadillac E Fazer Sentado No Reformer Onde Eu Tenho Alças Prendendo Meu Pé Eu Tô Trazendo Um Ponto Fixo Dos Flexores Para Abaixo Tá Certo Eu Não Tenho Apoio Para Deitar Aqui Atrás Um Apoio Mais Eficiente Eu Tenho Um Espaço Onde Se O Sujeito Não Tiver Força Ele Pode Detender De Cair E Certo Então Qual Que É A Diferença A Primeira Diferença São Os Apoios A Short Box No Cadillac Aqui Sentado Por Exemplo Eu Tenho Apoio De Pés Eu Tenho Apoio De Mãos É Muito Mais Fácil Para o Aluno Quanto Mais Apoio Eu Mais Ele Vai A Possibilidade De Organização Dos Movimentos Principalmente Um Padrão De Movimento Onde Ele Não Se Achata Tá Certo Ok Então Quando Eu Faço Uma Variação Como Essa Eu Posso Fazer A Variação Pela Variação Até Pode Como Uma Experiência Para o Aluno Mas Eu Também Posso Fazer A Variação Com Sentido Dentro Da Individualidade Do Seu Aluno Ok Agora Pensando No Caso Do Idoso Então Só Para Vocês Entenderem A Short Box Aqui O Primeiro Exercício Seria O Próprio Né Vou Em pé Tá Certo Depois Do Straight Eu Vou Fazer Uma Movimentação Com Bastão Ó Mantendo O Crescimento Da Coluna Vou Atrás E Volto Tá Certo Depois O Side To Side Tem Várias Possibilidades Uma Delas Seria Levar O Bastão Aqui Em Cima E Fazer O Trabalho Lateral Ok Outra Possibilidade Seria Um Trabalho Mais Em Diagonal Ainda Flexibilizando Mais A Cadeia Lateral Do Corpo Do Outro Lado Uma Outra Possibilidade Do Side To Side Aqui Seria O Próprio Movimento Que A Gente Faz Aqui Fazendo Todo Aquele Trabalho Lateral Deslizando E Volta Ok A Torção Vocês Vão Realizar A Movimentação Aqui Ó Aonde Eu Vou Fazer O Movimento De Torção Vou Buscar Invinar Vou Voltar Faz Movimento E Retorno Ok O Exercício Tri A Argem Mesma Coisa Né Então O Aluno Vai Começar Nessa Posição Vai Fazer A Movimentação Vai Soltar A Perna Três Vezes Vai A Frente Vai Buscar Ao seu C Vai Vir Atrás Vai Trazer A Perna Para Ele Vai Deitar Vai Voltar Lá Em cima E Vai Retornar Ok Agora Pegou O caso Que a A gente Escolheu Do Idoso Vocês Acham Que Isso Seria Interessante Ele Fazer Esse Exercício Nessa Posição Sentada Claro Que Não Então Como Que Eu Poderia Fazer A Estrutura Da Shortbox Por Exemplo No Cadillac Para Uma Pessoa Como Essa Pode Ser Padget Aqui Então Ele Vai Fazer Um Round Ele Vai Organizar A Estrutura Dele E Vol O Flat Ele Pode Só Fazer Esse Trabalho Ganhar Voltura Na Coluna E Vol O Side To Side Ele Pode Trabalhar Aqui Ou Com O Braço Em Cima Ou Com O Braço Ao Lado Ou Com O Braço Aqui Fazendo A Movimentação E Volta Ok Até O Exercício 3 Dá Para Fazer Aqui Por Exemplo Se Você For Pensar Que Ele Pode Fazer Um Enrolamento Dessa Forma Unilateral Trabalhando O Round Como se Fosse A Própria Árvore Ok Equilíbrio Né Ó Tá Certo Então São Possibilidades De Variação Que Você Atua Na Individualidade Do Aluno Você Atua Dentro Da Estrutura Metodológica E Você Não Fere Os Princípios Né Do Trabalho Que A Comunidade Criou Né Aqui Eu Já Falo Comunidade Porque Assim O Pilates Hoje Ele É Um Patrimônio Na Minha Opinião Ele É Um Patrimônio Da Humanidade Né E As Pessoas Que Estão Envolvidas Nisso Né Elas Têm Uma Responsabilidade Justamente De Fazer O Que De Preservar Esse Patrimônio E Isso É Responsabilidade Então Não Dá Para A Gente Fazer Qualquer Coisa Não Dá Para Fazer Qualquer Coisa Vocês Têm Colocar Isso Na Cabeça De Vocês Ou A Gente Busca Realmente Conhecer A Fundo Para Para A Partir Daí Poder Trabalhar Com Mais Seriedade Ou Você Fica Nesse Sei lá E Aí Aparecem Essas Angústias Essas Dificuldades Né Que Imagino Eu A Angústia Que Não É A Pessoa Está Ali E Ela Sente A Necessidade De Variar Por Variar E Aí Ela Vai Pesquisar Qual É O Exercício Que Ela Vai Variar Na Aula Dela Mas Sem Nenhum Tipo De Critério Nada Então Isso Eu Acho Que É Muito Angustiante Agora Se Você Não Se Der Tempo Para Estudar Estudar Demanda Tempo Investimento Energia Conhecer Ir A Fundo Vivenciar Praticar Fica Difícil Tá Bom Gente Então Eu Deixo Aberto Aqui Para Perguntas Para Comentários Que Vocês Quiserem Aí Na Semana Que Vem Pessoal Já Adiantando Enquanto Ninguém Escreve Nada Se Quiser Já Escrevendo Fazendo Alguma Pergunta Alguma Coisa Na Semana Que Vem Eu Vou Fazer Uma Live Com Convidado Tá É Um Convidado Do Marketing Digital Tá Bom E Eu Quero Mostrar Para Vocês A Importância De Vocês Entenderem Que Você Precisa Ter Uma Estrutura Um Pouco Mais Profissional Para Você Conseguir Realizar Boas Vendas Na Internet E Principalmente Estruturar O Seu Trabalho Com Recurso Online Para Você Potencializar Os Seus Ganhos Ok Eu Acho Que É Consegui Rentabilizar Bem O Seu Trabalho Eu Não Tenho Dúvidas Que A Internet É Um Grande Catalizador No Entanto Você Precisa Saber Como Trabalhar E Aí Nessa Live Na Segunda Feira Nesse Mesmo Horário Eu Tenho Certeza Que Vou Poder Te Ajudar Tá Bom Dúvidas Perguntas Elogios Críticas Ameaças Fiquem À Vontade Espero Ter Ajudado Vocês Olha lá A Giane Tá Falando Que Valeu A pena Assistir Que Bom Show De Bola Isso É Importante E Na Segunda Feira Vai Valer Muito A Pena Também Gente Tá Reserva Um Tempinho Se Vocês Tiverem O método Transforma A visão De trabalho Queria saber Qual a Principal Informação A ser Passada Para o Aluno Quando Levamos Eles Na Baby Chair Aí Vai Depender Do Exercício Né Eu Acho Assim Se Você For Pegar Do Ponto De Vista Por Exemplo É Qual É O Conceito Né Eu Sempre Falo Isso Para Os Meus Alunos Né O Pessoal Que Tá Na Jornada É Importante Você Refletir Um Pouco Sobre O Conceito Daquele Equipamento Que Tá Na Sua Frente Né E Na Baby Chair Na Minha Opinião O Principal Conceito É Você Organizar Os Apoios Principalmente Dos Membros Superiores Ok Para Você Conseguir Na Verdade Organizar O Movimento Que Você Quer Dentro Daquele Exercício Então A partir De Um Bom Apoio Dos Membros Superiores Eu Vou Organizar Uma Boa Curva C A partir De Um Bom Apoio Dos Membros Inferiores Eu Vou Organizar Um Movimento Em Extensão A partir De Um Bom Apoio Dos Meus Membros Superiores Eu Vou Organizar Um Movimento Lateral E Por Aí Vai Então A Primeira Informação Importante É Você Entender Como Você Vai Organizar Esses Membros Superiores Ok Ou De Punho Né Destravamento Do Cotovelo Rotações Em Oposição Entre Antebraço E Braço Com Um Leve Rotação Interna Do Úmero Para Dentro E Uma Leve Intenção Do Antebraço Para Fora Posicionamento Das Escápulas Escápulas Que São Bem Coaptadas Com A Caixa Torácica Que Tenham Uma 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 Boa Mobilidade Enfim Então Tudo isso Todos Esses Apoios Vão Facilitar O Seu Aluno A Trazer Na Verdade Essa Condução Da Força Das Extremidades Para O Centro Porque Powerhouse Para mim Alex Luzi Não É Simplesmente Músculos Centrais Do Corpo Tá Bom Gente Powerhouse Para mim É Uma Organização Global Do Corpo Que Favorece O Seu Aluno Entender Como Ele Conduz A Força Do Centro Para As Extremidades E Das Extremidades Para O Centro Então Para mim Essa Hierarquia Que Colocaram De Centro Do Corpo São Mais Importantes Do Que Os Outros Ela Precisa Ser Moderada Tá Bom Pessoal Pedindo Camiseta Quando Começa A pedir Coisa Já Vi Que Está No Momento De Encerrar Live Né Gente Tem O Pessoal Aqui Do Evolution Que É Certificação Presencial A Dani Show De Bola Gente Pessoal Muito Obrigado Tá Um Beijo Espero Que Vocês Tenham Gostado Quem Gostou Deixa Um Comentário Depois Na Live Que Vai Ficar Salva Lá No Instagram Compartilha Com As Pessoas Que Eu Tenho Certeza Que Isso É Muito Bom Para Todos Um Beijão Fiquem Com Deus E Até A Próxima Valeu